E hoje eu tô aqui em meio a esse cenário lindíssimo aqui, aonde? Na Jasmine Tapetes aqui da Carlos Gomes, em meio aos móveis maravilhosos da MAC, a gente vai entrar agora na loja pra mostrar pra vocês opções incríveis e diferentes pro projeto de interiores aqui na Jasmine. Inverno chegou, já falei, já mostrei pra vocês os tapetes e as opções pra aquecer sua casa, só que agora, se você tá pensando em apostar numa decoração diferente e bem colorida, nada melhor que os marroquinos, então vem dar uma olhada comigo. Os marroquinos são tapeçarias que tem geralmente um toque mais peludinho, mais peludinhos, eles são um pouquinho diferentes dos outros orientais, então esses marroquinos eles são bem coloridos, então pra uma aposta mais descontraída, pra um projeto rústico moderno, pra uma fazenda, ou mesmo pra sua casa, que gosta mesmo desses coloridos e de uma peça bem diferente pra compor a decoração, eu apostaria no marroquino. O marroquino, geralmente, eles são tingidos e eles tem toda uma história por trás, cada peça é única mesmo, por quê? Porque ela traz consigo uma história de quem tingiu a tapeçaria, então eu acho muito interessante isso pra quem gosta de ter um produto personalizado, especial, feito artesanalmente, né? O Carlos, aqui da Jasmine, o proprietário, ele esteve no Marrocos viajando, fazendo um garimpo, como eu já expliquei pra vocês, só que parece que ele ficou dias no deserto, convivendo com as tribos locais que fabricam esses tapetes, então assim, foi muito interessante essa experiência dele, no meio desse povo, com todas essas peculiaridades, né? Que eles têm, vivenciando as histórias da tapeçaria, as histórias que eles trouxeram, e o Carlos trouxe aqui pra loja Jasmine, pra você que gosta de um projeto especial. Olha essa tapeçaria aqui, lindíssima também, toda com quadradinhos coloridos, vocês notem que os marroquinos, eles são bem coloridos, né? Então eu tenho certeza que alguém aí de casa deve estar adorando, porque existe gosto pra tudo, aqui na Jasmine a gente encontra produtos e tapeçaria pra todos os gostos, né? Esse outro foi o pudim que eu adoro aqui, que é todo em lã, um pouco mais discreto, com uma linguagem mais moderninha também, mantendo também a tradição, né? Da tapeçaria marroquina, então eu acredito que é uma excelente aposta também pra quem gosta de um projeto mais diferente, com a tradição, com história, né? Uma peça bem personalizada, bem colorida, que também cabe adequadamente num projeto de interiores, bem elaborado pra você aí de casa, agora no inverno, aquecer a sua casinha e receber com peças bonitas, né? Porque não adianta a gente ter um projeto de interiores com uma tapeçaria muito simples, daqui a pouco a gente desvaloriza muito um projeto quando investe numa tapeçaria errada. Então, assim, além de apostar na tapeçaria certa, nas medidas corretas, que o profissional pode auxiliar vocês, como eu sempre digo, e não pensem que precisa contratar um profissional de design de interiores, ou meu escritório no caso, pra acompanhar vocês pra escolha do tapete. Isso é um serviço muito legal que vocês podem, que nós dispomos, os designers e arquitetos, que é acompanhá-los pra escolha correta das peças pro projeto, sem necessariamente projetar toda a sala ou o ambiente, né? Que vocês desejam decorar. Vale a pena. Fica essa dica pra vocês. Fica essa dica pra vocês.